Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou fazer uma maionese caseira com milho, que é uma delícia e muito fácil de fazer. Essa maionese, gente, você pode comer na pizza, no hambúrguer, em uma salada de verdura, fica muito top. Na verdade, você pode usar essa salada em qualquer coisa que vai ficar gostosa do mesmo jeito. Bom, então bora começar. Aqui, nós temos os seguintes ingredientes. Vou usar milho, vou usar uma lata de milho, meia xícara de leite líquido, óleo e sal, tá bom? Bom, vou começar aqui, pôr aqui na frente o liquidificador, vou colocar aqui o milho, vou colocar o leite e vou bater só um pouco para se misturar. Pronto, agora vamos começar o nosso processo. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não sei se no seu liquidificador a sua tampa, ela é tipo essa aqui a minha, tá vendo? Que tem esse furinho aqui. Se a sua tem, ótimo, vai facilitar você colocar o óleo aqui dentro. Agora, se você não tem essa tampinha, se você não tem esse furinho aqui, que é por onde eu vou colocar o óleo, e a sua for dessa esquerda transparente que remove, não tem problema, você vira ao contrário. Se nessa tampinha transparente ela tivesse furinho também, tá? Se ela tivesse furinho, você vira ao contrário e você vira o seu óleo, porque quando a gente usa o liquidificador e retira aquela tampinha que bate um nela tudo, então, se você tiver na sua tampinha, for igual a essa aqui, vai facilitar a sua vida. Se não tiver, também não tem problema, você vira ao contrário e coloca o óleo para sair pelo furinho da tampinha transparente, beleza? Então, bora começar aqui. Vou ligar aqui e vou começar a colocar o óleo. Quando é que você vai saber que a sua maionese já está chegando no ponto? É quando ela já começa, o barulho do liquidificador, do líquido, já começa a ficar diferente, já começa a ficar grosso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ó, ela está quase engrossando, tá vendo? Ó, ela está começando a ficar grossa, tá vendo? Só vou só bater mais um pouco. Você viu, gente, que como é fácil colocar pelo furinho? Pronto, já está pronta a nossa maionese. Olha só, ficou ó, muito top. O que a gente vai fazer agora, gente? Você vai colocar agora sal. Sal, gente, é a gosto, tá? Se vocês colocarem sal antes, quando está batendo, pode ser que fique salgado. Então, é bom você fazer e depois você coloca o sal e vai experimentando para ver se vai ficando ao seu gosto, tá bom? Vou colocar aqui só uma pitadinha de sal. Coloca mais um pouquinho. Aí você vai bater mais um pouco para poder misturar, tá? Só para o sal se misturar para você ver o seu sabor, se precisa de colocar mais ou não. Pronto. Agora eu vou dar aqui uma experimentada. E agora a gente precisa mais um pouquinho de sal. Só mais um pouquinho. Pronto. Vou misturar aqui mais um pouco. Vamos experimentar. Agora sim. Agora está bom. Gente, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Eu prefiro fazer essa maionese caseira com leite porque ela, o leite, a maionese com leite, você pode guardar por mais tempo. O tempo de validade dela vai até 6 a 8 dias. E com ovo, eu não gosto por conta da salmonella, tem aquele processo todo, tem que consumir no mesmo dia. Se você consumir no outro dia, já não é muito bom. Tem pessoas que não se dão bem, dá problemas intestinal. Então, eu prefiro com leite, além dela ficar mais saborosa. Nossa, você sente o gosto do leite, do milho. É muito top. Muito, muito gostosa. Então, faça em tempo de duração. A de ovo é só um dia. E com leite, 6 dias. Ó, que maravilha. No recipiente, você tem que colocar uma vasilhinha de vidro. Tá? E guarda na geladeira. Olha só como vai sair. Olha só que cremosidade. Olha só. Tá vendo? Gente, é muito gostosa essa maionese. Vou completar aqui toda. Pra colocar na geladeira. Ainda sobrou um pouco. Vou colocar em um outro recipiente. E rende, viu? Rende, olha só. Rende bastante. Aí, colocar aqui uma tampinha. E é isso, meu povo. Se vocês gostaram dessa receitinha, se inscrevam no canal. Deixa aí o joinha de vocês, pra ajudar aqui o canal da Lene. Tá bom? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam também dessa receita. E é isso. Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.